E aí pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu quero falar sobre a importância de estudar com os ciclos de quarta. Por quê? Bem simples. Os ciclos de quarta, eles são muito usados na própria música. Várias músicas, na verdade, se brincar, 90% das músicas, elas são feitas com o ciclo de quartas. Então, por exemplo, alguns ciclos muito conhecidos, como o 2, 5, 1. Ele tem uma relação de quarta. Do 2 para o 5, a gente tem uma quarta e do 5 para o 1, a gente tem outra quarta. Então, o que acontece? Quando você tem isso, você tem aí um ciclo de quarta. Se a gente pegar esse acorde agora e colocar o homônimo dele, vocês sabem o que é homônimo, né? Se sair de um acorde maior para um acorde menor, você aqui tem o homônimo. Então, o que acontece? Se você fizer isso, você pode continuar fazendo modulações. Assim como... Então, presta bem atenção. A importância de você estudar com os ciclos de quarta é quase que fundamental. Vamos pegar, por exemplo, aqui vários acordes menores. A partir do Dó menor. Dó menor. Se a gente fizer aqui a relação, por exemplo, 2, 5, 1, colocar o homônimo e continuar fazendo 2, 5, 1, a gente vai percorrer todo o instrumento. Todo o instrumento no sentido dos acordes, da progressão 2, 5, 1, ok? Então, isso vai fazer com que você pegue bastante prática. Então, estudar os acordes em quarta é muito importante, muito fundamental, tá bom? Se você gostou desse vídeo, segue a gente aí no Telegram para conteúdos exclusivos. E até a próxima.